Mais uma de minha autoria Lembro daquele dia no botão da escola E eu te dei um beijo e você nem me deu bola Fiz daquele dia que eu estou apaixonado Lembro daquele dia no botão da escola E eu te dei um beijo e você nem me deu bola Fiz daquele dia que eu estou apaixonado Faz o tempo passando e você nem me deu bola Desde o tempo da escola Eu me apaixonei E a cada dia foi me aproximando E a cada dia foi me apaixonando Hoje estamos namorados Pode dançar, pode dançar Pedro batido, mineirinho dos teclados Lembro daquele dia no tempo da escola E eu te dei um beijo e você nem me deu bola Fiz daquele dia que eu estou apaixonado Lembro daquele dia no botão da escola E eu te dei um beijo e você nem me deu bola Fiz daquele dia que eu estou apaixonado Faz o tempo passando e você nem me deu bola Eu no tempo da escola Eu me apaixonei Eu te Premier Pode dançar, pode dançar Aô, potência O meu risco de vida Vou mudar completamente Eu vou morar no sítio Vou na casa como a pede Eu vou comprar cavalo Vou correr vaquejada Não vou no piseiro Não vou mais pra balada Vou trocar no asfalto Pela estrada de barro Acorda de manhã Escutando o cantar do gado O tênis eu voei Não vou mais usar gel Saí com três a bota E tem bar turma do chapéu Eu vou morar no sítio Eu vou recoprar gado E o escritório agora Vai ser no meio do mar Trocar o meu cidadão Pela caminhonete Eu vou derrubar boi Na saquejada do nordeste Eu vou morar no sítio Eu vou recoprar gado E o escritório agora Vai ser no meio do mar Trocar o meu cidadão Pela caminhonete Eu vou derrubar boi Na saquejada do nordeste O meu risco de vida Eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio Eu vou na caça com o rompelo Eu vou comprar cavalo Vou correr na caça com o rompelo 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 Vou trocar o asfalto Pela estrada de barro Acorda de manhã Escutando o cantar do galo O tênis eu voei Vou mais usar gel Já encontrei na bota E tem bar turma do chapéu Eu vou morar no sítio Eu vou recoprar gado E o escritório agora Vai ser no meio do mar Trocar o meu cidadão Pela caminhonete Eu vou derrubar boi Na saquejada do nordeste Olha que eu vou morar no sítio Eu vou recoprar gado E o escritório agora Vai ser no meio do mar Trocar o meu cidadão Pela caminhonete Eu vou derrubar boinas aquejadas de você 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 Eu vou derrubo Eu vou derrubar boinas aquejadas de você 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 Você vai ser minha rapariga oficial Eu vou derrubar boinas aquejadas de você É pra tocar nos corações apaixonados Eu vou derrubar boinas aquejadas de você Eu vou derrubar boinas aquejadas de você Forró maneiro, danado de bom, safoneiro tá tocando, pois eu estou achando bom Eita, forró maneiro, pode dançar, os braços da morena vai até o sol raiar Eita, forró maneiro, danado de bom, safoneiro tá tocando, pois eu estou achando bom Dona Maria, jovem do Senhor, vai dançando, subindo poeirão Pagando o Pedro com o mago no chuveiro, cheio de malícia para golvalo ferreiro E é assim que é festa na roça de quiseiro, meu amigo, que a moçada gosta Eita, forró maneiro, pode dançar, os braços da morena vai até o sol raiar Eita, forró maneiro, danado de bom, safoneiro tá tocando, pois eu estou achando bom Eita, forró maneiro, pode dançar, os braços da morena vai até o sol raiar Eita, forró maneiro, danado de bom, safoneiro tá tocando, pois eu estou achando bom Eita, forró maneiro, pode dançar, os braços da morena vai até o sol raiar Eita, forró maneiro, danado de bom, safoneiro tá tocando, pois eu estou achando bom Dona Maria já dançou pro seu João, tava dançando, subindo pro rirão Tá vendo o Pedro com água no chuveiro, cheio de malista para o barulho guerreiro É assim que a festa na roça de quiseiro, meu amigo, que a moçada gosta Eita, forró maneiro, pode dançar, praça da morena vai até o sol raiar Eita, forró maneiro, tá na dor de bom, saconeiro, tá tocando, pois eu estou achando bom Eita, forró maneiro, pode dançar, praça da morena vai até o sol raiar Eita, forró maneiro, tá na dor de bom, saconeiro, tá tocando, pois eu estou achando bom Bate meu chapéu entomerado Na fivela de dobrado, hoje eu tô cowboy no máximo A falta de couro, de avestruz, paredão e o marralu O piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas, pinga pra dentro, cerveja pra cima Se namorado eu não prestar, solteiro menos a isso A pegada é violenta, do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara, a marigueiro da rota Minhas mãos é calejado, e a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara, a marigueiro da rota Bate meu chapéu entomerado Na fivela de dobrado, hoje eu tô cowboy no máximo A falta de couro, de avestruz, paredão e o marralu O piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas, pinga pra dentro, cerveja pra cima Se namorado eu não prestar, solteiro menos a isso A pegada é violenta, do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara, a marigueiro da rota Minhas mãos é calejado, e a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara, a marigueiro da rota Minhas mãos é grossa Que é a minha viu, música de minha teoria E a mulher queria um vestinho de intimação Eu comprei um cachorro, mas ela não quis não Eu comprei uma cartinha, ela se apaixonou Todo dia eu vim na chama do meu amor E a mulher queria um vestinho de intimação Eu comprei um cachorro, mas ela não quis não Eu comprei uma cartinha, ela se apaixonou Todo dia eu vim na chama do meu amor É do meu busão, é do meu busão E eu sei que a chama é dela, mas eu posso pôr a mão É do meu busão, é do meu busão Todo dia eu vim na chama do meu busão É do meu busão, é do meu busão E eu sei que a chama é dela, mas eu posso pôr a mão É do meu busão, é do meu busão Todo dia eu vim na chama do meu busão A mulher viril, cheio de estimação Eu comprei um cachorro, mas ela não fiz não Eu comprei uma gatinha, ela se apaixonou todo dia Eu comprei uma chanada, o meu amor E a mulher viril, cheio de estimação Eu comprei um cachorro, mas ela não fiz não Eu comprei uma gatinha, ela se apaixonou todo dia Eu comprei uma chanada, o meu amor É do meu busão, é do meu busão Eu sei que a chané dela, mas eu posso pôr a mão É do meu busão, é do meu busão Todo dia eu comprei uma chanada, o meu busão É do meu busão, é do meu busão Eu sei que a chané dela, mas eu posso pôr a mão É do meu rosão, é do meu rosão Todo dia é uma linda chana do meu rosão Aô, potência Isso é Pedro Martins, meu filho No papel de parede, a nossa foto no meu celular Dá uma garra de humor, é da Basta dar um toque na tela, eu volto a lembrar Porque devo te esquecer, ó que pena No papel de parede, a nossa foto no meu celular Dá uma garra de humor, é da Basta dar um toque na tela, eu volto a lembrar Porque devo te esquecer, ó que pena E quando cai a noite, aí vem o sol no sonho Caçado desse parque, imploro e grito o seu nome A chão que já entrou pelos olhos E nunca mais tá no coração Revolva o meu brilho, princesa Preciso te tocar com as mãos A chão que já entrou pelos olhos Que nunca mais tá no coração Revolva o meu brilho, princesa Preciso te tocar com as mãos No papel de parede, a nossa foto no meu celular Dá uma garra de humor, é da Basta dar um toque na tela, eu volto a lembrar Porque devo te esquecer, ó que pena No papel de parede, a nossa foto no meu celular Dá uma garra de humor, é da Basta dar um toque na tela, eu volto a lembrar Porque devo te esquecer, ó que pena E quando cai a noite, aí vem o sol no sonho Caçado desse parque, imploro e grito o seu nome Cause el aire, la Paixão que já entrou pelos olhos E nunca mais tá no coração Caçado desse parque, imploro e grito o seu nome Caçado dessa Gillette Do papo forro, novembro e grito o seu nome Caçado desse parque, imploro e grito o seu nome Devolva o meu brilho, princesa Preciso te tocar com as mãos Aô, forrosa meu filho Fica amor, por favor, não deixamos Fica junto de contigo, eu me amarrou Depois teu cheiro, teu sabor, me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não deixamos Fica junto de contigo, eu me amarrou Depois teu cheiro, teu sabor, me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar e vem dançar, solte o couro Onde mais tem você comigo, amor, envio E te abraçar, te beijar, te ser de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar e vem dançar, solte o couro E fica amor, por favor, não deixamos Fica junto de contigo, eu me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor, me atrai Pois teu cheiro, teu sabor, me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar e vem dançar, solte o couro Onde mais tem você comigo, amor, envio E te abraçar, te pegar, te ser de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora ë! Vem bailar e vem dançar Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.